E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, que a paz do nosso Eterno e do nosso Machia esteja com todos vocês. Hoje eu vou trazer aqui o tema relacionado à festa da Ion Teruá, a festa das trombetas que é citada na Bíblia, e qual é o seu real significado, e o que ela aponta para aquilo que nós devemos fazer na nossa caminhada aqui nessa terra, pois é bem interessante a gente compreender isso. E antes de falar especificamente sobre a Ion Teruá, a festa das trombetas, acho interessante mencionar o seguinte, O Criador dos Céus da Terra, Yahua, ele deu sete festas para o seu povo, para o seu povo sempre por meio dessas sete festas lembrar de grandes acontecimentos que já marcaram e ainda marcarão a história da humanidade e todo o plano de redenção que o Criador traçou para o seu povo. E dentre essas sete festas, nós temos a Pessa, que é a Páscoa, temos a festa de Pães Ázimos, temos as Primícias, Pentecostes, e essas quatro já foram cumpridas, a Pentecostes já foi cumprida em parte, em breve será cumprida na plenitude, e três são as festas que faltam ser cumpridas, que é justamente a Ion Teruá, a Festa das Trombetas, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e a Festa dos Tabernáculos, que também é conhecida como Festa das Cabanas. E cada uma dessas sete festas, como eu já disse, apontam para acontecimentos essenciais que envolvem a história da humanidade. E todos esses acontecimentos diretamente ligados ao nosso Messias e o seu plano de redenção, para o resgate dos seus irmãos. Em Levítico 23, nós vemos mais detalhes de como o povo do Criador, no passado, celebrava essas festas, através das ordenanças que o próprio Criador instituiu para o povo daquela época. No começo do capítulo de Levítico 23, diz, São estas as festas fixas do Senhor, E no decorrer do capítulo, é falado de cada uma dessas sete festas, e o modo que o Criador instituiu para aquele povo daquela época, de como celebrá-las. E na parte da Festa da Ion Teruá, Festa das Trombetas, no verso 24, diz, E ainda no final desse capítulo de Levítico 23, é dito que essas sete festas são estatuto perpétuo para todas as gerações do povo do Criador. E é importante mencionar aqui, não estou dizendo que a gente tem que comemorar exatamente como os israelitas faziam no passado, até porque aquele sistema de sacrifícios e holocaustos hoje não está mais em vigor, porque o Messias, que hoje é o nosso único sumo sacerdote, houve uma mudança de sacerdócio, e com isso todas as leis que envolvem o sacerdócio também foram mudadas, envolvendo os sacrifícios e holocaustos. E o sacrifício que o Criador hoje exige de nós, é o sacrifício da nossa carne, a nossa renúncia do pecado, o nosso desejo constante de se aproximar dele. É realmente a gente se abster de todas as coisas que nos fazem mal e nos distancia do Pai. É esse o sacrifício que o Criador exige hoje, e não mais aqueles sacrifícios que eram feitos naquela época. Então que fique muito claro isso. Hoje, a forma de a gente celebrar essas sete festas é em forma de memorial, até porque muito do conhecimento hebraico foi perdido. Nós fomos imersos numa cultura pagã totalmente distante dos ensinamentos genuínos, com a base da cultura hebraica que o nosso Messias tinha. Então, se você tem interesse de celebrar uma dessas sete festas, faça um memorial, se santifique ainda mais nesse dia, se consagre, dedique a sua vida ao Pai nesse dia, se possível, não trabalhe, ore mais, louve mais, estude mais a palavra, e faça tudo isso entendendo o real conceito e a real representação que cada uma dessas sete festas tem, e todas elas apontando para acontecimentos que já foram realizados pelo Messias, e outros que ainda se realizarão, e que em breve serão realizados, porque faltam muito pouco. Principalmente, o acontecimento das trombetas, que está diretamente ligado à festa das trombetas, a Ion Teruah. Então, qual é a real representação e significado da festa das trombetas? Bom, a festa das trombetas, a Ion Teruah, simboliza o anúncio da volta do Messias, e dos juízos vindouros que em breve acontecerão, quando as trombetas, enfim, começarem a serem tocadas. São tempos de arrependimento e de nos voltarmos ao Altíssimo. É o último chamado para a guerra, da qual nós não posicionamos durante a batalha nos céus. Essa mesma guerra que influenciou diretamente na queda de um terço dos anjos, que são os anjos caídos, e ainda outro terço dos anjos, que somos nós, que não tomamos partido durante a batalha nos céus. E por isso, nós viemos parar nessa terra aqui para realizarmos um teste. E é só por meio do Messias que nós podemos voltar para casa. Então, as trombetas é como se fosse o último chamado para a guerra de todos aqueles que não se posicionaram durante a batalha celestial. Pois estamos aqui para nos posicionar a favor do Pai, a favor do Messias, realizar aquilo que o Messias fez, buscando se assemelhar ao máximo ao exemplo, o caráter e a conduta dele, a ser luz, a defender a luz, a defender o Evangelho, a defender o Pai, a defender o que o Pai trouxe para a humanidade, e a combater veementemente as trevas e tudo aquilo que se opõe ao nosso Criador. É nosso dever se posicionar, pois todos aqueles que não se posicionaram e não se posicionarão serão definitivamente lançados no lago de fogo, junto com aqueles que se posicionaram a favor das trevas, como Satanás e todos os anjos caídos, e todos aqueles que o seguiram. Não terá mais chance para eles. Então, as trombetas representam esse anúncio de que o Messias vem em breve, de que ele vai realizar o juízo, e que quando ele voltar, não terá mais chance de arrependimento, que o tempo de arrependimento é agora. A chance de você se achegar ao Pai é agora, porque em breve não terá mais. E quando começar a tocar as trombetas, será a última chance para todos aqueles que ainda têm alguma chance de arrependimento, que é a humanidade no geral. E ao toque da última trombeta, será o último chamado ao arrependimento, o último chamado para a guerra, para você se posicionar a favor do Pai. Porque depois do toque da última trombeta, que é quando será realizado o arrebatamento dos justos, daqueles que estiverem vivos durante a grande tribulação, não haverá mais chance. E todos aqueles que não se arrependeram, passarão pela ira do Criador, enfrentando as taças da ira, junto com aqueles que já se posicionaram a favor das trevas, antes mesmo deste mundo ser criado. E agora eu vou ler aqui algumas passagens das escrituras, onde são mencionados toques de trombetas, e o que cada um deles significa em seus contextos. Em Números 10, no verso 9, está escrito Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate e perante o Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. E agora em Juízes 3, a partir do verso 26, no contexto de guerra, diz o seguinte Eud escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vals do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. E agora em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 3, está escrito Jônatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Jibeá. O que os filisteus ouviram? Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo Ouçam, isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul, em Gilgal. Então olha que interessante isso, nessas três passagens onde são mencionadas toques de trombetas, todas elas são no contexto de guerras, como se fossem chamados para guerras através da trombeta. E isso aponta para o chamado para a guerra, que em breve será realizado com o toque das sete trombetas, que será esse último chamado para todos aqueles que não se posicionaram para se posicionarem a favor do Pai durante a batalha que ocorrerá em breve, que é o Armagedon. A batalha definitiva entre anjos e demônios, que definirá o destino de todos aqueles que serão salvos e de todos aqueles que serão condenados. E sabemos muito bem que todos aqueles que seguirem as trevas serão extinguidos, serão extirpados, serão consumidos pelo fogo eterno. E o exército do Criador liderados pelo Messias destruirá todos os agentes das trevas, que façamos parte desse exército se posicionando diariamente a favor do Pai e atendendo esse chamado para a guerra, que em breve será realizado como o último chamado. Outro contexto também que envolve toque de trombetas nas Escrituras é relatado em Números 10, no verso 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Interessante que nesse contexto de toques de trombetas de Números 10, no verso 10, está relacionado com a chegada da Lua Nova, o Ano Novo e as festas bíblicas, ou seja, o toque de trombetas também indica o anúncio de um novo ciclo que vai se iniciar, porque além do juízo e além do último chamado para a guerra, que será realizado com o toque das sete trombetas de Apocalipse, essas trombetas também apontam para o novo ciclo que vai se iniciar, o milênio e o reino vindouro que todos os filhos do Criador, que todos os justos entrarão pelo mérito do nosso Messias. Então trombetas também estão ligadas à mudança de ciclo, à mudança de fase, à mudança de estações, como acontecerá em breve, onde esse mundo aqui será extirpado, junto com todos aqueles que seguirem as trevas, e o mundo vindouro será iniciado para todos aqueles que perseverarem até o fim pela fé no Messias. Agora, outro contexto que envolve toque de trombetas é mencionado em Levítico 25, versos 9 e 10. Então, no mês sétimo ao dez do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, olha que incrível, o toque de trombetas também está diretamente ligado ao anúncio de um novo jubileu, e como eu mencionei no último vídeo, evidenciando os sinais dos últimos tempos, eu creio nessa profecia dos 120 jubileus, que essa terra aqui é marcada pelo período e pelo ciclo de 120 jubileus, e cada jubileu ocorre a cada 50 anos, e hoje nós estamos nesse jubileu final que em breve terminará. E quando esse jubileu final terminará, se dará início a um novo ciclo, que é justamente o reino vindouro, tendo como início o milênio reinado pelo nosso Messias. Então, mais uma vez, trombetas representando mudança de ciclo, mudança de fase, mudança de eras. E, por fim, o que as trombetas também representam é o que é relatado nas escrituras, no contexto de Apocalipse e fim dos tempos, como, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15, quando relata a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento dos que estiverem vivos durante a grande tribulação. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E agora, em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E no contexto de Apocalipse 8, é mencionado com mais detalhes cada uma das sétimas trombetas e o que acontecerá após o toque de cada uma delas. E nesses textos, onde são relatados toques de trombetas, o que elas realmente significam? Elas apresentam a volta eminente do nosso Messias, a segunda e definitiva vinda dele, onde ele resgatará todos aqueles que o servirem e punirá todos aqueles que o negarem. Essa volta está diretamente ligada à ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos que estiverem vivos durante esse período, onde os justos, aqueles que confiarem no Messias e estiverem vivos nesse período, serão arrebatados ao som da última trombeta, e serão livrados das sete taças da ira do Criador. Então, as trombetas também são um anúncio da volta do nosso Messias. Em breve elas serão tocadas, e quando elas forem tocadas, isso indica que a volta dele estará muito, mas muito perto mesmo. E os sinais que hoje estão acontecendo no mundo já indicam que as trombetas estão prestes a serem tocadas, pois já estamos vivendo na abertura dos selos de Apocalipse. E por último, em Amós capítulo 4, verso 12, está escrito, Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que significa se prepara-te, ó Israel? É o chamado do Criador para os seus filhos ao arrependimento. E arrependimento, no original do hebraico, significa chuve, ou te chuva, que é retorno, ou volta, para o centro da vontade do Pai, para a presença do Pai, para o caminho inicial que um dia todos nós estivemos. Então é o chamado do Pai para que todos os filhos que foram destituídos da glória dEle, retornem para a presença dEle. E para se retornarem para a presença dEle, é necessário confiarem no Messias, serem fiéis ao Messias até o fim, e por obediência ao Messias e ao Criador que capacitou o Messias, cumprir os seus mandamentos, cumprir a sua lei e os seus preceitos, e ser obediente e permanecer firme até o fim, aguardando a promessa do mundo vindouro, permitindo-se ser guiados pela rua Hakodesh, pelo Espírito Santo. Então é isso, a Festa das Trombetas tem todo esse simbolismo muito lindo, muito profundo, e são a primeira das três últimas festas que faltam a serem cumpridas, que é justamente ela, depois o Yom Kippur que representa o dia da expiação, e também a Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. E de forma bem breve, o que representa cada uma das sete festas? A Páscoa simboliza o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, que é o nosso Messias, nos libertando da escravidão do pecado, assim como Moisés libertou os israelitas da escravidão do Egito. Os pães ázimos simbolizam o Messias, pão vivo que desceu dos céus, sem o fermento babilônico ou levedura, puro, limpo e perfeito, e isso está diretamente relacionado aos ensinamentos do Pai e também à genética do Pai que o Messias carregava. As primícias simbolizam o Messias adquirindo a primazia de tudo, afinal ele é o primogênito de toda a criação, e ele também ser a primícia entre os mortos, o primeiro fruto que foi colhido, ou seja, o primeiro que ressuscitou dos mortos, levando outros com ele também como primícias. Já Pentecostes simboliza o Criador não nos deixando órfãos, mas enviando a rua a Hakodesh, o Espírito Santo, em Pentecostes, 50 dias após as primícias, ou seja, 50 dias após a ressurreição do nosso Messias e dos outros que foram ressuscitados junto com ele. Foi o que aconteceu em Atos 2, quando os discípulos receberam a rua Hakodesh, o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e ainda após esse acontecimento levaram mais de 3 mil pessoas à conversão, a texuvá. Aí vem a festa das trombetas, que eu já mencionei aqui o que ela realmente significa, depois vem o Yom Kippur, o dia da expiação, que simboliza o grande dia do juízo final, o grande dia do Senhor, da ira do Criador, onde haverá também uma purificação, onde tudo será julgado e aqueles que confirmarem sua eleição serão colhidos pelo nosso Messias. E por fim, temos a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que simboliza o descanso sabático que todos os servos do Pai terão no milênio sabático e depois na glória vindoura, onde terão corpos ou tabernáculos transformados e incorruptíveis, sem qualquer contaminação genética ou de pecado. E aí, todos aqueles que perseverarem até o fim, ficarem firmes e forem considerados justos e eleitos, morarão eternamente na pátria celestial. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, já que nesse próximo Shabat nós teremos a Yom Teruah, a festa das trombetas, dez dias depois teremos o Yom Kippur e logo em seguida teremos a festa dos tabernáculos. Então, por estar próximo a essas três últimas festas que envolvem as sete festas do Criador, senti de gravar esse vídeo aqui, explicando principalmente o que significa a festa das trombetas que acontecerá nesse próximo Shabat. Você comemorar ou não ou fazer o memorial para essas festas vai da sua intimidade, vai do seu coração. Acredito que o mais importante é você entender o significado dessas festas com tudo aquilo que o Messias fez por nós. Afinal, cada uma dessas sete festas aponta para a obra redentora do nosso Messias. Ele foi perfeito e nos libertou da condenação eterna que antes nós estávamos destinados. Então, essas datas são apenas uma lembrança do que ele fez. Infelizmente, esse conhecimento foi muito perdido, pois a grande Babilônia deturpou tudo e adicionou inúmeras festas e práticas pagãs com esse calendário gregoriano. Então, falando por mim, eu particularmente não pretendo fazer nada demais, nada de luxo nesse dia, apenas dedicar esse dia ao Criador, entendendo o real conceito do arrependimento e buscando pregar o arrependimento para as pessoas que ainda precisam se arrepender e, claro, para as pessoas que ainda estão nesse processo, que continuem nesse processo. É um dia que eu sinto de orar mais, de estudar mais, de louvar mais e fazer mais renúncias, fazer o que for possível para me aproximar do Pai. Então, eu particularmente gosto de comemorar essas festas dessa forma, apenas dedicando esse dia ao Pai, do meu jeito, da minha intimidade com o Pai, porque isso independe de rito, isso independe de religião, depende diretamente da sua intenção e do modo que você dedica ao Pai, pois é isso que mais importa. Então é isso que todos vocês fiquem na paz e que o Eternos abençoe grandemente em nome do nosso Salvador e a Rochua e arrependa-se de seus pecados, faça te chuvar, pois em breve as trombetas serão tocadas. Atenda o chamado da guerra, se posicione a favor do Pai, porque o Messias vem em breve.